Música Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje eu vou estar trazendo Partidas incríveis com Bicharpão da massa Bicharp é um pokémon que eu fiz aí naquele vídeo Que eu gastei Dust, eu tinha conseguido um Bicharp de um EV muito bom Que é esse aí que é o rank 15 da Ultra Lembrando que quando um pokémon você só consegue ele de raid Ou de ovo ou de missão Pra você conseguir um rank bom você tem que trocar com uma pessoa com amizade muito baixa E dar uma sorte absurda de conseguir um rank muito alto Como eu dei aqui, consegui esse Bicharp rank 15 É trocado logicamente, pra quem você vê Quem trocou comigo foi o Eric, o Dark Flister E aí mano, eu fiz ele e a galera falou Mano, vai ter que rodar ele, vai ter que rodar Então a galera me obrigou a rodar, eu ia rodar O problema do Bicharp é o seguinte Os status dele são absurdamente baixos Ele é muito ruim, ele tem um ataque alto Uma defesa muito baixa e uma vida muito baixa Ele é um dos pokémons mais papéis que existem no jogo Ele, na Ultra, ele só não é mais papel do que o Sirfetch'd Ele tanca só um pouquinho mais que o Sirfetch'd Mas tirando isso, ele não tanca mais do que ninguém Ele é muito papel Porém a tipagem dele é muito boa Essa tipagem Dark e Metal é muito boa Faz ele resistir muita coisa Dá super eficaz em muita coisa Ele resiste os ataques da Giratina Tanto de Dragon Breath e tanto de Shadowclaw Porque ele resiste os dois pelo Metal ou pelo Dark Resiste os ataques do Travitch Resiste os ataques venenosos Tipo da Nidoqueen ou talvez do Drapion Drapion também resiste tudo Também resiste os ataques Dark Porém ele também tem muitas fraquezas Ele tem fraqueza pra Terra, Fogo, Lutador duas vezes Mais o que? Terra, Fogo, Lutador duas vezes Eu acho que é isso Eu esqueci, mas não interessa E a questão é a seguinte Atualmente na Ultraliga É impossível ter um time Que não tenha algum ataque dessa tipagem Terra, Fogo, Lutador Todo time vai ter um Pokémon com essa Com essa Com esse ataque E aí ele é muito, 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 muito papel Eu farei o Sirfetch em comparação Que o Sirfetch é mais papel Porém o Sirfetch tem o potencial De aplicar pressão no rápido Porque o Sirfetch tem contra-atacar Ele não, ele tem Rosnado O Rosnado só gera energia Então ele não aplica pressão no rápido Ele precisa chegar nos carregados E às vezes pra ele chegar no carregado Um adversário também chega no carregado E mesmo resistido Vai metade da vida Mas eu vou estar trazendo um set aí Que eu fiz 5-0 com ele Esse meu time aí nada mais é Do que uma variação porca Do time Needle Double Dark Um time bem conhecido A minha Needle Queen Não tem o IV ideal da Ultra Essa minha Needle Queen é 100% Porque eu fiz ela pra jogar Na Ultra Clássica Na Ultra Premier Clássica Que não podia XL Tanto a Needle Queen Quanto o Travent Encaixam nesse mesmo quesito Da Ultra Premier Clássica Mas vamos pras partidas Pra vocês verem como Que eu consegui fazer Um 5-0 Rodando esse timeco aí Com o B-Sharp Então é isso galera Só pra se divertir Não vou mandar vocês rodarem não Não vou mandar vocês rodarem não Ah e ele também resiste Também gelo né O Auron tá sempre presente Vamos lá Peguei esse Fetch Ainda bem que tá na Needle Queen É aí que eu quero mesmo A Needle Queen É pra counterar esses pokémons O cara tá mantendo Vamos ver o que ele vai fazer Achei que ele ia pegar o ataque Não dei Vamos esperar um pouquinho Deu lâmina Trocou Botou o Auron E aí eu fiquei Entendeu o que fazer Dei um presa Pra tirar uma vida E vou de B-Sharp Talvez o ideal Fosse eu botar B-Sharp Instantaneamente Talvez o ideal Não tenho certeza agora E aí o problema é Terremoto E aí Me mata o Terremoto né Se me beitar Vai ficar uma merda Não me beitou Que bom que não me beitou Vambora Aí eu posso dar um Fox Blast Que dá a HK Não sei se ele vai shieldar Farmei bastante Foi pro Fox Blast Vambora Nesse primeiro match Você tá vendo que eu tô com Cabeça de Ferro Porque era pra um outro time Que eu tava usando Depois eu vou mudar Não tem sentido usar Cabeça de Ferro com esse time Printei aí Vê se fede Cabeça de Ferro Aí seria a única vantagem Se ele não shieldasse né Mas o certo Eu vou ser o pulso sombrio Que eu vou trocar nos próximos matchs Depois que eu me toquei Falei nada a ver E aí eu troquei Beleza E aí volta a Needle Queen Eu tô com vantagem de escudo O Cifeste tá com vantagem de energia É Manco também tem Travent aí né Vinte Travent mesmo Ah nossa que interessante Beleza Ele farmou bastante Pode ser um Brave Bird Então eu acredito que eu vou shieldar É um Talho Tudo bem Dois Talhos né Mas aí não me mata né Se tivesse debufado Eu ia ser Ah merda Tudo bem Dá pra dar uma farmada Ele tá com a Fada Vem aí O meu Needle Queen E o que eu quero fazer agora Eu não posso Deixar Needle Queen Com vida Que o Cifeste me farm Porque se o Cifeste farmar Ele pode dar o Talho Noturno No Travent E o Cifeste ganha esse MP Então eu não vou dar o ataque Pra matar a Needle Queen Acabei matando os dois Se matando Volto aí Tenho Bola Sombria Tenho Bomba de Semente A única coisa que eu podia perder ali Era se eu matasse a Needle Queen O Cifeste farmasse Matasse a Clefable O Cifeste farmasse E desse um Talho no Travent Peraí Vamos pro próximo Peguei Talon Flame Vambora É aí que eu quero Eu quero Talon Flame Aí mesmo A Needle Queen É o meu Counter de Talon Flame Deu o ataque noturno certinho Vambora Eu nunca acho que o cara vai dar Brave Mas esse deu Nisso eu já botei o Travent Pra farmar no Rápido O cara me respondeu com o Porygon 2 E parece ruim Mas não é ruim Porque eu dou dano neutro No Bomba de Semente E o Porygon 2 Teoricamente eu vou resistir tudo Se ele tiver com o Zap Cannon Que é o Move 7 comum 3 Ataque e Zap Cannon Só que ele pode me debufar Mas não tem problema Foi pro 3 Ataque Não debufou Tá tranquilo Vamos pôr uma de Semente direto Pra gente não tomar esse Debuff E aí tá bem tranquilo já Apesar de que aquele Talon Flame Qualquer vida vai ser difícil Deu lidar Vai ser difícil Vai ser difícil Bora Tomei o 3 Ataque Não tira nada Aí eu vou dar uma Bomba de Semente Vou tomar mais um 3 Ataque Não vai dar pra farmar isso nunca No Shadow Claw Aí eu farmei um pouquinho Dei uma Bomba de Semente Tô com 2 Você vai ver que eu nem carreguei Porque eu falei Pô, de repente não mata Eu farmo mais um pouquinho Acabou matando de qualquer jeito Ele veio com o Talon Flame Tudo bem Chego no Bola Sombria Tá debufado Provavelmente não mataria esse Talon Flame Mas ele vai Acho que esse cara vai shieldar Tudo bem E agora eu não posso deixar farmar Tive que menino do Queen Arrisquei demais essa play Eu não podia deixar ele farmar Esse Trevent Não podia Porque o meu Nido Queen não tinha vida Botei a Nido Queen Ele morreu E agora Tá debufado Eu vou ter que vir Com o Bisharp e farmar É isso, mano Aproveitar que tá debufado Pra Nido Queen Vou farmar Shieldar duas vezes E é aquilo que eu falei Você tá vendo Todas as partidas Tem no mínimo Dois Pokémons Que estão superificados no Bisharp Mas não Isso aí é só um Mano É só o Talon Flame Até agora Até agora E aí vamos ver O que ele tem Ele tem Ferrotorne Que é metal Aí já era Focus Blast direto Vamos ver o que acontece Não shieldou Ai, olha essa porrada Aí fui fazer uma graça Tentei fazer um switch Pegar no Trevent Mas não deu nada E acabei ganhando Isso aí Armei agressivo no Bisharp Jogada arriscada Peguei o DD aí Esse match é um pouco Meio Depende Eu não gosto O problema é que você tem que shieldar O primeiro preso Se você shieldar O primeiro pulso Se shieldar Tá de boa Vamos lá Pro shield Eu dei o primeiro pulso Tá de boa Já deu o preso venenoso E o cara trocou pro Greedent E aí eu não tinha visto Foi insta E aí eu vou de Bisharp Vou dar uma farmadinha Pra ficar com bastante energia Pra uma possível emergência E vou de Bisharp Que é um Focus Bash Foi bom que o Greedent Shudou esse preso venenosa Meio sem sentido Mas tudo bem Não sei se ele pensou Que eu tinha ido pra poder da terra Não sei Mas vambora E aí Tenta dar uma farmadinha maneiro Com esse Bisharp Pra eu poder Olha resiste tudo Passou rápido Tentar dar uma farmadinha Pra eu tentar dar um ataque Também no No DD dele O problema é que o Focus É muita energia Não dá pra você farmar muito É um só Toma Adeus Print Ah ele veio de Scraft Ou seja Super eficaz Dois nessa partida Não super eficaz Nem dei o pulso sombrio Tentei dar Mas morri muito rápido Mas não ia tirar nada Resistiu duas vezes Voltei com o Niddle Queen E aí tá bom Porque eu tenho Niddle Queen Pro Scraft E eu tenho o Travelant Pro DD Só tem que lembrar Que ele tem energia Então tem que ficar ligado No Snipe dele Que tem chance De ele Sniper E sair dando O Impulse Psiclo E a Niddle Queen Tem que ganhar isso aqui Porque o Travelant É muito ruim Contra o Scraft Então já tô ligadão Tô sempre com energia Ó tem mais um Que agora Agora já tô tranquilo Porque eu sei que nessa vida Aí o Scraft Já morre pro Travelant Ele botou o DD Ele não deu Insta E aí eu botei o Travelant Já tá bem favorável E aí eu vou fazer Uma jogada Muito arriscada Dessa vez É Não vou dizer que fui cagada Eu pensei Eu pensei realmente fazer isso Mas aconteceu melhor Do que eu imaginava Eu não imaginava que aconteceu isso O que eu quero fazer aí É eu sair com Com energia Pra eu poder dar no Travelant E no Scraft Pra acabar a partida Então o que eu fiz Eu dei bomba de semente aí Pra tirar pouca vida mesmo E eu poder sair com mais energia Pra eu poder dar uma bomba de semente No Travelant Só que olha o que vai acontecer Não vou estudar Porque eu não posso estudar Olha a vida Que tal o meu Travelant Olha a vida que eu saí Eu saí com literalmente Um de vida Tipo assim Foi o menor cenário possível Eu queria sair com energia Mas tipo Não calculei que eu ia ficar com um de vida E aí eu já cobro o escudo Desses Scraft E aí venho com a Niddle Queen E aí finaliza aí Cara Isso é Power Up Punch Mas aí shudei logo Sei lá Não quis arriscar uma besteira Já tinha acabado já Foi tipo Melhor do que eu imaginava Minha jogada né Mas cagada Vamos lá Matiando o Niddle Queen Aí que eu quero Maravilhoso Ou no Travelant O Travelant também joga E aí o cara botou Um Electivari Eu fiquei What the fuck mano Electivari Vamos ver o que ele tem Vamos ver se ele tem Suco de gelo Provavelmente tem Tomei suco de gelo Podia ter botado o Travelant Podia Mas resolvi manter isso aí Porque eu não tomo dano Por rápido E aí infelizmente Eu dei no CMP O Poder da Terra Tinha que ter dado um turno antes Joguei errado aí Tinha que ter dado um turno antes Pra sair com a savinha inteira Dei o Poder da Terra mesmo Porque Imagino que ele deve estar jogando Pelo erro da pessoa Da pessoa inventar ele dar um preso Mas acho que também Eu farmava se desse preso Vamos ver o que ele vai fazer Lembrando que eu tenho o Travelant Pra Machamp Então não estou me preocupado Com isso O Machamp voltou Farmou dois só Vem pro Travelant agora Farmo muito Dou muito dano O Disliz de Pedra Dá bastante dano aí Acho que vale a pena eu shieldar Shudei o Dislizão E aí o cara veio Com o Magnezone Eu já dei uma bola sombria Na boca dele Já pra cobrar um escudo Não preciso de muita energia Com o Machamp Então posso jogar essa energia aí E agora eu vou botar O B-Sharp Qual é a play aí? E eu não faço muita coisa aí Mas a minha ideia é o seguinte Só tirar a vida desse Desse Magnezone Só tirar uma vidinha Pra depois eu terminar de farmar No Travelant E ficar o Travelant com o Machamp Então eu não vou escudar nada Escudo é no Travelant Com a minha emergência Ele pode dar o Wild Charge Se ele dar o Wild Charge Ele vai ficar debufado Nosso amigo inventou um bait Sem sentido E eu vou matar tudo no peitão Pode fazer o que quiser Se ele dá o Wild Charge Fica debufado O Travelant farma Fica o Travelant com o Machamp Eu com mais energia Com o Machamp Dei o Wild Charge Farm dá um tranquilo Vamos pro Machamp Agora eu tenho vantagem de energia Escudo pros dois lados Farmar duas bombas de semente Só shieldar isso aí Mano Não tem porque arriscar Tomar Era um deslize aí Acabou Chega em duas bombas de semente Ele tá em dois ataques rápidos só Voltaria muito ainda Pra eu chegar pro próximo deslize Nem no golpe cruzado Ele vai chegar Joguei no safe Tranquilo Finalizando aí Tranquilamente Vambora Mais umazinha Grand Boom É aí mesmo É aí mesmo Essa Nido Queen Tá me dando uma sorte de lead O cara trocou pro Mel Metal E aí eu demorei Eu tinha que ter botado o Travelant Mas eu achei que ele não ia estudar O Poder da Terra Achei que ele ia jogar Pelo meu erro Fiquei esperando pra ver Se ele ia dar um carregado Não me deu E aí eu botei o Travelant logo Depois Tipo Tinha que ter um mal carregado Mas ele não tava dando carregado É tudo resistido na Nido Queen Então Ficou ruim aí Porque eu botei o meu Travelant No Mel Metal com energia Apesar dele ter estudado uma vez Podia ter botado um Insta Seria Acho até melhor Mas eu não imaginei Que ele fosse estudar Aquela porcaria lá Beleza Fui pro Bola Sombria Aí é o medo Será que mata? Se não matar Fudeu né E Não matou Porque fudeu Porque foi CMP Agora eu tenho que estudar E não vou farmar energia nenhuma Eu não sabia Se matava ou não matava O ideal seria Eu não ter carregado tudo Pra eu farmar bastante agora Ai meu Deus Aí Voltou o Grand Boom Vou dar uma bomba de semente Que logicamente Tira pouco Nosso amigo Shildo Ficou um cenário muito bom pra mim E agora eu posso vir de Nido Queen Dar uma brincada com ele E aí nosso amigo Tenho Giratina E é o momento do Bicharpa brilhar Eu resisto tudo Dou super eficaz O cara viu o Bicharpão E que tô Sem condição nenhuma De jogar Giratina Contra Bicharpão Sem condição nenhuma Cenário ideal Dei sorte Mano Dei sorte sim Nas partidas Dei sorte nos confrontos Finalizei 5-0 Não é porque eu fiz 5-0 Que eu tô falando Que é um Pokémon bom Eu dei mais sorte Também arrisquei Mais jogadas Mas foi divertido Assim Jogar uma vez Você viu a pontuação Não tá muito alta 2.115 Não vou inventar Que eu tô no rank alto Fala que a partida Deu certo Mas dormiu a pontuação Média Média pra baixo Aí 2.100 Eu acho É Aqui eu mostro a pontuação Mesmo sem enganar vocês Foi mais pra se divertir mesmo Pra mostrar um Pokémon diferente É Infelizmente O status dele não ajuda É Se tivesse status melhor Ele seria maravilhoso Mas Infelizmente vai ficar aí Devendo aí Esse Pokémon Então é isso galera Espero que tenham curtido Essas partidas Se ainda não se inscreveu No meu canal Só clica aqui embaixo E vão ter dois vídeos Aqui pra vocês Maratonarem É isso Valeu Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau